Quanto que é a tua margem de lucro hoje? Uma margem de 10%. Em 2021 a gente não teve lucro, por quê? Porque a gente fez vários investimentos na nossa empresa, né? Mas investimento não tem nada a ver com lucro, né? Porque lucro é uma coisa e o que você usou para o investimento é outra. O lucro continuou dando, tanto é que você pôde investir. Então você precisa ter esses números bem definidos.